A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor A minha amiga flor, desce com o dedinho a dor Amém. 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 Amém.